Um momento muito especial para o município de André da Rocha estar prefeito num momento desses que está se confraternizando juntamente com os demais municípios que vêm se apresentar aqui com os seus corais. Hoje nós vamos fazer a apresentação das nossas oficinas, por isso parabenizo a nossa equipe da Secretaria de Saúde, especialmente do CRAS, através da Renata, da Silvia, juntamente com os professores, nos oportunizando, neste dia de hoje, estar aqui na nossa praça, nos preparando para o nascimento do menino Jesus, para o Natal, que nós tenhamos muita fé, muita esperança, com essa união, com o trabalho da Secretaria, junto nós vamos ter um belo Natal, um próspero ano novo, e é o que desejo a todos, a equipe da Conecta sempre presente conosco e através dela a todos os nossos municípios de André da Rocha e toda a região. Muito obrigado. Hoje estamos com o Natal, sexta edição do município de André da Rocha. O primeiro dia do nosso Natal contará com as apresentações das oficinas do CRAS, da Secretaria da Educação, oficinas de violão, oficina de teclado, banda e também o coral, sendo que o coral fará a primeira apresentação, a sua primeira cantata de Natal, com participantes da região, mais de seis municípios, sendo um total de 120 vozes apresentando as músicas natalinas para o pessoal aqui do município. Olá, amigos de casa, é um prazer estar aqui falando para vocês. E hoje aqui em André da Rocha nós vamos fazer um resgate, o resgate do espírito de Natal, do significado do Natal. Para isso temos os alunos das oficinas que vêm trabalhando desde o início do ano e agora vão mostrar o seu trabalho. Temos também alguns coros convidados, o coral de Vespasiano Correia, o coral de São Valentim do Sul, Siríaco, Fagundes Varela, que vão estar aqui para poder levar as pessoas daqui, enfim, a todos o espírito de Natal. Afinal, no Natal a gente viaja, a gente enche o carro de mala e vai encontrar aqueles que a gente ama. No Natal a gente enche a mesa de coisa boa para receber aqueles que a gente tem carinho e a afeição. E também no Natal a gente doa o que há de mais importante, né? O tempo da gente. Essas pessoas vieram hoje aqui doar o seu tempo, a sua arte, para levar adiante o espírito natalino. Então, muito obrigado a todos vocês aí de casa e espero que curtam. Um abraço. Eu sou a professora Alzira, professora de teclado, da oficina do CRAS. Estou muito feliz por estar dando aula aqui no André da Rocha. Hoje eu tenho apresentação com os meus alunos. Há uma cidade pequena, muito linda, está linda, toda enfeitada. E eu quero agradecer ao prefeito municipal. Quero agradecer a todos que estão aqui para assistir nesse momento tão bonito o Natal, né? Um tempo de esperança, de paz. Um tempo de esperança, de paz. Um tempo de esperança, de paz.